E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil Operation Recon City. Bom, vamos estar aqui então, continuando a nossa campanha, né? Bora lá! Vamos iniciar aqui a missão descartável. Após reparar o Nemesis e sentenciar os Stars, restantes à morte, os Lobos. Os Lobos têm uma última missão, destruir as provas da delegacia de Raccoon City. Então, desde que não haja sobreviventes, os Lobos poderão voltar para casa. Então bora lá iniciar a missão. Implicando Umbrella em uma variedade de... Moralmente-questionável atividades. Ele pode procurar usar a informação para extortar Umbrella. Fale-se de sua informação e asegurá-se de que não há nenhum policiais restante para reportar nada. O prospecto de extracção é alto, se a missão é um sucesso. Carpeat, estamos lá. Bom, o tempo está em um premium, então faça um movimento, Wolfpack. Pronto e saiba. Talvez depois disso nós possamos finalmente sair daqui. O que é que você está fazendo? a gente tá dando tiro é isso mesmo não a gente tá dando tira essa arma não está matando de hit kill eu resolvi comprar uma shot para usar Ou esses zumbis são muito fortes, né? Pode ser também. Nossa! Da onde veio tantos zumbis? Ah, começou bom. Já tô infectado, já. O g-vírus está espalhando no meu corpo. Vá para o mundo. Caraca! Foi? Acabou? Chega, né, vocês loucos? Brotou um monte de zumbis do nada, cara. Caraca! 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 Quer dizer, vai para a Estação da Polícia. A indicação que você looking for é na oficina da Polícia. Cuidem-se. A indicação que deve estar em aquele oficina alguma porca. Aqui estamos. É isso? É isso. A única diferença é que o lugar aqui está bem diferente. Nossa! Realmente tem leaker no jogo. E aqui não é diferente. Não, não, não! Mais leaker, mano! Para! Olha isso, mano! Eu derroto as hordas de infectados super tranquilo. Vamos descer. Nossa, a máquina de escrever. Exatamente no mesmo lugar. E dá para interagir. O que você faz? Não há dados para enviar. É como se fosse o computador. Caramba! Caramba! Não há dados para ir embora. Não há dados para ir embora para ir embora. Deixando-se. Quero ter uma dica! Você deve ir embora- O que é isso? Investiga o tanque. Delta, time, suas prioridades mudaram. Extracção é possível. Vem para o que está na frente da criação. Vem para o que está acontecendo. Identifique-se! Apenas o seu cão e o matem. Apenas o seu cão e o matem. Apenas o seu cão e o matem. O Taker está em caminho. Temos que ir por aí. Eu não sou uma dessas coisas! Descobre de atingir! Ah! Eu acho que dá pra abrir a porta, não sei o que eu tô fazendo aqui. Não, não dá. Aqui? Não. A gente tem que matar eles. Nossa. Tava vivo ainda. Morri. Nossa. Acho que agora acabou. Caraca, velho. Nós os perdemos. Você os perdemos? Caramba. Os governadores saem sem paciência. Vamos para o plano B. Delta Team, você está em seu próprio. O que é o plano B? O gestor, o seu time. O gestor parece nervoso. O que você tem que matar? Não. O que é isso? É o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem como eu acertar, meu. Não tem como eu acertar, meu. Não tem como eu acertar. Cora de corre, vai avançando de pouco em pouco. O que diabos é aquele som? Parece como uma... extracção. Come here! Fingo, W. Agora começa a aparecer os os Tarant. Não. Ai caramba. Parece o Tarant no caso. Pro Leon. Agora pra gente vai ter o Suntor aqui. Ele vai estar em frente! E aí Vai vambora Descer. Agora a gente está no mesmo lugar. Descer. Não! Aí! Boa! Hã? O que que me matou? Explodiu ali perto de onde eu tava Nesse lugar Será que explodiram o tanque? Ah! Caraca, o negócio cai bem em cima de mim Cadê a minha Xodga? Eu perdi Cadê? 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 Ai ai! Ah! O que foi isso? O que foi isso? Acho que acabou. O que foi isso? Chatechino! Sua arma é chata. Edição! Atenção! 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 O que foi isso? Mete! Quase! Precisa de vida. Onde está ele? Vamos a ir para uma casa segura. Mano, esses bots servem pra nada, né? Tô morrendo aqui, eles dêem pra me curar. Ou sei lá. Aê! Deve ter me ouvido. Ou virou minha reclamação. Levanta. Toma. Não, não, não. Se eu continuar O cara veio invadido aqui Mó louco Muito esperto Obrigado Ah, não acredito, vacilo Ah, não me deixa sagrado não, mano Tem mais um, tem mais um Caramba, caramba, acabou minha munição, tem uns caras aqui Nossa, toma esses headshots Dá pra gente avançar? O cara vai estar com a granada, não morreu Não vai estar com a granada, não morreu Não vai ficar com a granada, não morreu Então você vai mexer Caramba, querida Lógico que eles vão me infectar, né, meu Deus? Lógico que eles vão me infectar, né, meu Deus? Lógico que eles vão me infectar, né, meu Deus? Lógico que eles vão me infectar, né, meu Deus? Lógico que eles vão me infectar, né, meu Deus? Lógico que eles vão me infectar, né, meu Deus? E aí? Como? O que é isso? Aí! Caraca, mano! E completamos aqui mais uma missão. Dessa vez a gente completou quase no objetivo ali do tempo. Caraca, esse foi longo, hein? Beleza, então, completamos aqui mais uma missão. Então eu estarei finalizando o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, seus favoritos. Compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal C3Tals. Deixa um comentário abaixo também e se inscreva no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou-se! E aí Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você precisa continuar com os braços Os bostos estão no escuro